Olá, bem-vindo a mais um treinamento do Keyway Coders e nesse treinamento nós iremos falar sobre o Postma e o que é o Postma? O Postma é uma ferramenta para testes de API aqui ele seria um carteiro na tradução dele mas o Postma é uma ferramenta para testes de API ele foi desenvolvido em JavaScript e ele possibilita vocês testarem requisições de vários métodos e ele é bem bacana porque ele não só suporta APIs com estrutura de REST mas ele também suporta outras estruturas de documentos tipo o SOP UI, por exemplo, que é uma ferramenta que só testa XML que foi feita para testar serviços com uma infra um pouquinho diferente não do tipo REST, mas ele testa XML o Postma, por exemplo, por sua vez, testa XML ele consegue testar os outros tipos de JSON ele consegue também enviar outros tipos de documento essa é uma das vantagens dele ter uma arquitetura mais flexível então, só um conceito, ele não é uma ferramenta de teste de performance ferramenta de teste de performance é o JMeter e o Postma tem a possibilidade de você enviar várias requisições mas diferente de um teste de performance quando a gente usa o JMeter, por exemplo o JMeter, ele envia várias threads, várias requisições ele mantém essas requisições ativas o Postma, ele envia uma thread, finaliza e envia a próxima então, ele tem um conceito um pouquinho diferente e aqui a gente vê algumas coisas que o Postma tem ele tem repositórios para API ele tem vários repositórios ele tem ali uma plataforma que inclui um conjunto de ferramentas para acelerar o ciclo de vida útil então, você consegue, por exemplo, usar dentro do Postma uma ferramenta que ele tem lá de mock server para você fazer testes mockado ele tem uma parte de gestão de governança ali que é para você acompanhar o ciclo de vida das suas aplicações de API então, você consegue ter ali um monitoramento ele tem os espaços de trabalho que você pode utilizar para compartilhar com squads então, você pode trabalhar em projetos diferentes sem fazer aquela bagunça de requisições de APIs tudo no mesmo lugar então, você consegue criar por squads e ele também tem as integrações então, você consegue integrar ele com outras pipelines você consegue colocar ele numa pipeline e integrar ele para rodar essas collections automatizadas então, o Postma, ele é uma ferramenta que tem vários recursos tem várias funcionalidades ele agiliza o processo de automação de APIs e você ganha aí alta performance nas suas entregas e, claro, como consequência você também ganha aí uma cobertura muito melhor do trabalho, das validações porque ele tem a opção de você fazer validações dos testes garantindo ali a entrega com mais resultado e eficiência então, esse é um pouquinho sobre o Postma aqui nós não vamos falar sobre API não é o foco aqui a gente tem um outro treinamento para falar sobre API mas o Postma é uma ferramenta para testes de API eu espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo até o próximo vídeo Tchau.